O roteiro turístico foi criado em 2002, mas ainda pouca gente conhece. Na série de reportagens que a gente apresenta toda sexta e que ganha o nome de Logo Ali, hoje nós vamos viajar para um lugar de arquitetura histórica, gastronomia típica italiana e muita hospitalidade. É a Rota da Fartura. E já que falamos da Itália, conheça então a Rota della Cucanha. Bom pessoal, aqui na Rota a gente encontra locais assim, bem como é o interior mesmo. Aqui a gente vai conhecer um orquidário, tem que chegar e tocar a campainha. E aguardar até abrir. Ah, foi rapidinho. Vem com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Estou à vontade. Como é que está? Tranquilo? No Norte Gaúcho, este é o único orquidário. Está em uma área de 2 mil metros quadrados e aqui tem orquídea para todas as estações do ano. Bem, agora tem as orquídeas de inverno, consequentemente as de primavera, verão, outono. Então sempre tem orquídeas com flor. Como é que é a procura aqui, Júlio? A procura é grande. O pessoal é uma coisa diferente aqui na região, né? É uma faixa de 250 quilômetros para cada lado que você for, tanto norte, sul, leste e oeste. Não existe outro orquidário comercial do porte nosso. Então você vai encontrar outros orquidários só a Porto Alegre ou para Santa Catarina. O orquidário tem cerca de 4 mil espécies. Já foi visitado por gente da Alemanha, da Itália, da França. A família trabalha no cultivo e na comercialização das plantas, através de feiras e exposições. Da linha Teutônia, no interior de Itapera, vamos para a entrada da cidade. Aqui funciona a Casa do Vinho, uma tradição de mais de 40 anos em fabricação de pipas. É um local de venda no varejo, mas também de coleta de informações sobre a rota. O turista chega, compra e se insere nos costumes dos imigrantes italianos do interior do estado. Vinho colonial e as pessoas que compram uma vez, geralmente voltam. E a gente vê de muitas pessoas que já moravam em Itapera, Selva, Colorado, nessa região aqui. E que foram morar em Mato Grosso, Goiás, Bahia. E sempre que vêm visitar os parentes, eles vêm comprar vinho. Querem levar um gostinho da terra. Querem levar um gostinho da terra. E é isso que é o principal, né? Rumo ao interior da cidade, estamos em Linha São Pedro. Local de ótima gastronomia e aquela hospitalidade típica dos descendentes da Itália. Nesta cantina, almoços e jantas só por agendamento. A razão disso é para ter um atendimento personalizado ao turista. Por isso, no mínimo 10 e no máximo 50 pessoas. O restaurante oferece sopa de capilete, massas, ripieno, polenta, tortei, galeto, salame, queijo, vinho. E como diz o nome do lugar, é a Trattoria, de tratar bem. Esse restaurante italiano, que é Trattoria, que vem da palavra de tratar bem as pessoas que vêm para cá. Pelo fato que é a família que atende, não é muitos lugares, né? Então, isso veio à Trattoria. A rota é dinâmica, com muitos lugares para conhecer. Bem no centro da cidade funciona o Memorial Taperense. É a história de tapera contada em painéis. E o turista pode levar uma lembrança da cidade. Na Casa do Artesão, artigos para presente. Preços para todos os bolsos, produtos para todos os gostos. Um trabalho que não seria possível se não tivesse o apoio do município. Não teríamos condições de sobreviver sem esse apoio, fora de série que a gente tem aqui nesse município. É uma das coisas que nos faz assim vibrar. Se você reparar na nossa casa, é uma casa linda. E ela consegue deixar os nossos trabalhos até mais bonitos. E nós ficamos felizes. Aqui na Rota de Alacocanha, no município de Tapera, tem esse complexo onde funciona o Espaço dos Artesãos, também o Memorial do município, e aqui o Centro de Eventos. Nesse local, as pessoas vêm tirar fotos. E chama atenção porque o município de Tapera tem cerca de 10 mil habitantes. E conta com esse belo Centro de Eventos, com capacidade para 711 espectadores. Está sendo realmente um ponto de maior visitação no nosso município hoje, porque é uma novidade, é uma conquista de uma comunidade de 10 mil habitantes, que foi feita em várias etapas e hoje essa conquista é celebrada com muitas visitas. E é nesta mesa rústica com produtos coloniais que o visitante pode tomar um chá com a cara da Itália. Estamos nesta propriedade que no passado foi uma serraria, que fabricava cachaça e que há 15 anos despertou para o turismo rural. Aqui nós servimos o chá da Nona, que é um café colonial, com produtos que nós mesmos fizemos aqui. Em 2018, vai fazer 90 anos que esta casa foi construída. É de uma época que não existia energia elétrica. As pessoas usavam como fonte de luz, vela, lamparina, lampião, tudo material inflamável. E com o risco de que, por algum acidente, a casa pegasse fogo, era muito comum as pessoas construírem no imóvel esse tipo de área, de varanda, que unia a cozinha, o lugar onde eu vim, para os outros cômodos da casa, como a sala e os quartos. Na propriedade, a história da família é contada através de objetos, utensílios, móveis, ferramentas e muitas fotos dos antepassados. É uma viagem no tempo, conhecendo o fogão, que serviu de fonte de calor para a família. Até ambientes como os quartos do patriarca da casa, dos filhos e o sótão, onde ficavam os empregados. A casa está praticamente como ela era lá em 1928, né? Toda a arquitetura dela foi preservada, os enfeites, tudo é muito bonito, bem dentro da cultura italiana. A Rota da Fartura, ou Rota Della Cocanha, foi criada em 2002. Ainda é nova e vem evoluindo ano após ano. É mais uma oportunidade econômica para o pessoal de Itapera se desenvolver. E todo mundo sabe que hoje o turismo é uma grande indústria de desenvolvimento. Então foi criada a Rota e se proporcionou para alguns empreendedores que sentiram necessidade para que se desenvolva economicamente e que mostrem para a região e para o Estado a nossa cultura, a nossa imigração, a formação do nosso município. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti